Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre Instagram. Eu vejo em muitos grupos que tem muita gente que tem dúvida se mantém um Instagram pessoal ou se cria um Instagram artístico. E aí fica a dúvida, o que eu faço da minha vida? Eu vou contar mais a minha experiência do que eu fiz, porque eu já tive por muito tempo um Instagram pessoal, mas eu acho que daqui de uns 2, 3 anos atrás eu resolvi criar o meu artístico, que é o Anna Blur to Work. Se você não sabe, eu dou aula presencial e online. Eu sempre deixo aqui embaixo o link do Facebook, que é o nosso grupinho, pra você saber mais sobre os cursos, sobre outras informações, se vocês querem debater algum tema, se a gente acaba até encontrando um tema pra postar aqui no canal, pra gente poder conversar mais e poder interagir. Então se você quer acompanhar isso e também fazer as aulas, é só entrar aqui embaixo, tem link do Facebook. Antigamente, quando eu não pensava em focar na área de ilustração, aquarela e tal, eu deixava alguns dos trabalhos meus com o meu Instagram pessoal. Então tinha foto de selfie, tinha a comida que eu comi, tinha foto com um amigo, tinha qualquer tipo de foto, né, coisas pessoais. E aí também tinha os comentários dos amigos, comentários de parentes, comentários de tudo, quanto é coisa que às vezes também não tinha nada a ver. E aí eu parei e pensei... Será que não seria bom eu criar um Instagram artístico que é focado só pra isso? Talvez, talvez eu possa trabalhar com isso, não necessariamente você vai trabalhar. Sei lá, não é possibilidade. Aí eu pensei, vamos criar um. Eu achei que eu não ia dar conta. Mas atualmente, eu tenho três Instagrams. Um pro artístico, um pro pessoal e pro fotografia. E o que que me fez pensar em mudar? Pensa assim, o pessoal vai ter trabalho seu, se você trabalha com artes, né, trabalho artístico seu junto com foto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, então as fotos ali não se conversam. Sem contar que se você tentar botar isso como trabalho, levar de uma forma profissional, não vai ficar uma coisa séria. Tipo, é uma foto sua, depois um trabalho seu e você comeu aquilo lá, sabe? Umas coisas muito nada a ver, não se conversam. Sem contar que eu acho que não fica uma coisa... Fica uma coisa muito pessoal. Se você parar pra pensar, tem familiar que não leva a sério, que é só um hobby. E também tem aqueles familiares que não entendem muito de redes sociais. E quem não tem aquela tia, aquela avó, aquela mãe, sei lá, qualquer pessoa da família que vai lá na sua foto Oi, quanto tempo? E a sua mãe como é que tá? Ou, nossa, manda um beijo pro fulano. Ou, e os namoradinhos? Ou qualquer outro comentário nada a ver que vai desmerecer todo o seu trabalho. Já teve, já aconteceu isso comigo de, na página do Facebook, uma tia de 500 mil anos atrás, uma tia, tipo, muito distante, chegar e comentar. E isso num trabalho meu que, tipo, era uma página profissional, não é pra ter família falando como é que tá minha tia ou não tá, sabe? Então, se a sua família não te leva a sério, você também não vai te ajudar. Pensa assim, o Instagram vai ser uma vitrine pra mostrar pras pessoas tudo que você faz, tudo que você é, e assim vai. Mesmo que você não leve o seu trabalho a sério, que você pode usar isso como profissão mais pra frente, você criar um Instagram artístico só focando nisso, eu acho que é uma coisa muito boa, porque você vai poder se organizar, você vai conseguir encontrar um padrão dentro do seu estudo, porque, claro, você não precisa postar todo dia, você não precisa focar na quantidade, mas sim na qualidade. Recentemente eu não ando postando muita coisa no meu Instagram artístico, eu ando postando raramente. Mas, se eu focar todos os meus trabalhos de 500 anos atrás com os atuais, eu consigo encontrar uma paleta de cores, eu consigo encontrar um padrão de estudo, um padrão de referências, por exemplo, eu consigo entender o que eu tô pintando mais, porque que eu tô pintando, sei lá, vai muitos croquis, ou muitos rostos, muitas paisagens. Você consegue mais ou menos se localizar e entender dentro do seu processo criativo, já tem um vídeo sobre isso aqui em cima, por que que você tá se expressando daquele jeito, o que que significa pra você. Então, eu penso assim, eu vou abrir um Instagram artístico, eu vou encarar como um projeto, eu vou tentar entender o que que eu tô querendo expressar naquilo que eu tô pintando, o que eu tô desenhando, o que eu tô escrevendo, fotografando. Claro, você vai conseguir ver as cores, as composições, você vai conseguir ver um geral de todos aqueles únicos trabalhos em unidade, do que você tá produzindo, e isso é muito bom pra saber o que que a gente anda fazendo no geral. É assim que a gente entende como que a gente tá se expressando, como a gente tá emocionalmente, porque a gente vai poder analisar o nosso próprio trabalho. Sem contar que fica uma coisa profissional e uma coisa mais organizada. E sem contar também que o Instagram é uma ferramenta que ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho. Então, muitas pessoas vão pela estética, pela composição, pelo que seu desenho agrada e tal. Então, aquele grupo todo de desenhos, aquele compilado, vai transmitir quem você é, pelo que você expressa. Vai transmitir o seu trabalho, o que você gosta, todas as sensações possíveis que o trabalho expressa. Por exemplo, quando você segue um fotógrafo, você segue pelo quê? Pelas fotos que ele tira? Ou pela sensação que ele transmite naquelas fotos? Tem esse detalhezinho que faz toda a diferença. Então, tem fotógrafos que vão ter uma foto muito mais contrastante, saturada. E tem outros fotógrafos que tem umas fotos mais apagadinhas, menos contraste, mais esfumaçada. Então, cada trabalho vai expressar uma coisa. Então, é mais fácil de você enxergar isso no Instagram ainda, mas que é cheio de imagem, é formatado exatamente pra isso. Então, é uma ótima maneira de você entender de uma forma inteira, mesmo por várias unidadezinhas. Sem contar também, se você montar um Instagram artístico, um Instagram fotográfico, você vai pegar direto num nicho, você vai pegar num público direto. Você vai pegar justamente num público que quer ver só aquilo. Então, fica mais fácil você ter uma conversa, uma interação mais direta com aquelas pessoas que estão procurando só aquilo. Porque não adianta nada. Você tem um perfil, vai ter gente que vai querer ver só as suas coisas pessoais, e vai ter gente que quer ver seus desenhos. É a mesma coisa. As pessoas que seguem o canal X, eles querem ver o conteúdo só daquele tipo de vídeo que a pessoa faz, e não todos os conteúdos. Por isso que muitas vezes a gente perde inscritos. Ou também serve pros Instagrams no geral. Então, eu particularmente acho que quando você foca um tema pra cada Instagram, você vai ter públicos diferentes. Vai ter as pessoas que querem saber da sua vida, vai ter pessoas que querem saber dos seus trabalhos. Além de você conhecer mais o seu público, você também consegue entender melhor como é o seu ciclo de produção. Olhando exatamente pelas datas que você publica. Ou se você tá mais inspirado, talvez naquela época que você tá inspirado, você tá inspirado mais numa paleta de cores. E como que isso influencia no seu trabalho. E é bem bacana de você analisar isso. Porque, querendo ou não, todo ano, ou alguns meses, a gente tem que fazer essa análise pra entender o que a gente tá querendo expressar, se é realmente aquilo que a gente quer fazer, e se é realmente aquilo que a gente tá fazendo. Porque, às vezes, a gente pensa pra fazer uma coisa, a gente faz outra. E se tá tudo bem, tá tudo certo, é normal isso acontecer. A questão de você não conseguir lidar com várias redes sociais, você tem que organizar um tempo dentro do seu horário da vida pra você poder arrumar essa rede social. Eu tenho três Instagrams. Eu não mexo muito com frequência no de fotografia. Mas o que eu mais mexo é no artístico e no pessoal. No pessoal, ultimamente, eu não ando mexendo tanto. Mas no Instagram, eu ando postando mais no Stories, que é o que anda tendo mais movimentação. Mas eu também não posto com tanta frequência que eu não ando estudando tanto. Ou que eu ando estudando e não ando postando. E não tem problema nisso. Mas aí, tudo questão de disciplina e organização. Quando eu acho que tem alguma coisa relevante, eu vou lá e posto na minha rede social. Então, não foca. Ah, eu não sei se eu vou conseguir lidar com tanta rede social. Não pense nesse detalhe. Pense no seguinte. Eu quero encarar isso como uma forma de projeto pra eu ver a minha evolução. Porque você vai conseguir acompanhar dos seus trabalhos antigos com os atuais. Sem ter interferência nas suas fotos pessoais que não conversam, não tem nada a ver com o que você tá fazendo. Ou você pode só focar. Meu Deus, eu não vou conseguir dar conta de nada. E aí, você não vai fazer nada mesmo. Mas eu, Ana Lu, acho que é uma ótima experiência você separar as coisas em temas. Igual o Pinterest, que você tem várias pastinhas com vários temas diferentes. É uma forma de organizar a sua vida criativamente. Isso ajuda bastante. Eu tinha deixado uma mensagem lá no Instagram, por exemplo, pra ter interação com vocês. Falando que eu ia fazer o vídeo e pra deixar perguntas. No caso, teve uma pessoa só que deixou a pergunta aqui que eu achei bem bacana. Amanda Pereira falou Então, eu desenho mais pro hobby, sabe? Mas eu tô querendo desenhar mais e postar os desenhos. Você acha que seria melhor criar um perfil só pros desenhos? Acho. Porque se você tá querendo desenhar mais pro hobby e tá querendo ver a sua evolução, por que não? Quando você tem muitas coisas, vários temas da sua vida misturados, você consegue entender o que tá acontecendo ali? Seria a mesma coisa que pegar um monte de coisa da sua gaveta e jogar pra fora. Você tá entendendo o que tá acontecendo ali? Acho que não. Quando você separa em categorias, isso ajuda a nossa cabecinha a funcionar melhor, a entender as coisas ao nosso redor, a entender que passo que ela tá. Isso ajuda bastante. Então, gente, o tema de hoje foi esse. Se vocês têm alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou responder assim que possível. Se vocês quiserem conversar entre si, trocar ideias, falar por que vocês não têm, por que vocês têm as redes sociais focadas pra um tema só, também deixa aqui embaixo. E aí um vai ajudando o outro. E também vocês têm que curtir pra eu saber se esse tipo de vídeo agrada a vocês, se é o tipo de assunto que vocês gostariam de ver mais por aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o Titi e o YouTube não ajudam a gente enviando os vídeos quando a gente posta. Siga minhas redes sociais, pra você saber mais sobre as aulas que eu faço. Eu vou avisar quando vai ter aula, quando não vai ter aula. Se vai ter mais vídeo que eu vou postar, eu ultimamente ando avisando pelo Instagram Artífico. E se você quiser também acompanhar o meu processo criativo, eu posto tudo nos stories. Então é isso. Tchau!